Atenção, pessoal. Hora do show. Vamos nessa. Polícia! Polícia! Parado! Todos não pararam. Atenção! Puxa! Pará! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Vamos nessa. Vamos lá! Você parece velho. Vamos lá! Não quero ser velho. Vamos lá! Meus filhos! Eu não posso sair e deixar meus filhos! Pelo amor de Deus! Meus filhos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chega mais! Sai! 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 Está tudo no controle? Leva elas daqui! Está tudo no controle? Saiam? Saiam! Vadiram! Saiam! Não é mesmo? Saiam! Só por que a gente é pobre? Que mania, mano. Na mão. É o seu homem. Qual é o seu nome? Esse de palhaçada. Sabe quem sou eu? Diz a si mesmo. Mário Portilho Grande. Mário, eu sou o Tenente Ray Wilton. Eu tenho mandado para revistar a casa. Chegou o machão, hein? Aí, gente, conseguimos. Conta aí, mestre. Aprendemos. Nós conseguimos. Nós aprendemos. Nós conseguimos. Nós dois. Olha o homem aí, gente. Olha o homem aqui. Olha aí. Nós dois conseguimos. Nós dois. Prendemos os caras. Bota um palmo. Obrigada. Muito obrigada.